Oi minhas estrelinhas lindas e maravilhosas! A Lapia é com louça de novo. Não adianta, né gente? É direto mesmo. Tinha muita panela na janta, muita coisa e o Victor hoje sujou mais coisa porque ele tá levando marmita, né? Então, por falar em marmita eu vou responder agora um comentário antigo da Marli Pereira. Curiosa? Adoro! Gente, eu adoro que vocês fazem as perguntas. Tem pessoas que falam, Roseli, desculpa, mas... e pergunta, né? Como ontem perguntaram do carro. Só que eu esqueço, eu não consigo lembrar o nome assim, eu tenho que olhar no celular, né? Mas o que tinha acontecido no carro. É assim, o carro fazia tempo que a gente não fazia uma revisão direta nele. Tô tremendo, né gente? Porque tá sempre o pé, o pé tá lá embaixo que eu vou gravar vídeo lá. É assim, o carro fazia muito tempo que não dava nenhuma manutenção na parte de suspensão, essas coisas, sabe? Aí, quando os meninos foram fazer show em Bueno Brandão, o mozinho ficou com medo, mas veja bem... Vou pôr no tripé, gente. Pelo amor de Deus. Pronto. Esse tripé aqui, gente, é um antigo que eu tenho. Eu poderia até mostrar nele, mas pra eu mostrar vou ter que tirar de novo. Esse tripé, ele é de alumínio. Eu mostrei ele pra vocês quando eu comprei. Só que eu gravei um vídeo ali e esqueci. E o mozinho deu ré no carro e... Não adianta, né? Tem que mostrar. E aí, o que que aconteceu? Um desses gominhos aqui, ó, e eu acho que é esse... Ele era da mesma altura desse, ó. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo que são todos da mesma altura? Então. Daí... Daí, o mozinho, no dar ré no carro, ele não reparou, né? Que o tripé tava atrás e passou em cima de um desses pezinhos. O último. Daí, ele até falou que não ia ter mais jeito, que tinha que comprar outro e tal. Daí, o que que eu fiz? Eu ergui ele até onde tava o amassado, o último. E ergui todos os outros dois na mesma altura. Então, o que que acontece? Alguns vídeos não dá pra fazer com ele, porque ele ficou mais baixo. Entende? Então, daí, eu comprei sim outro. Mas deixei esse aqui, porque em alguns casos dá pra usar, né? Mas esse é muito melhor que o outro. Porque o outro, ele tem um ganchinho assim e tripida, balança bastante, sabe? Agora, esse daqui, eu minto, gente. Eu não comprei o outro, viu? O outro eu ganhei de uma inscrita. Faz tempo, até quando eu mostrei ele pra vocês, já fazia, assim, mais de um ano que eu tinha ganhado. Ele tava guardado. Eu tava usando esse. Aí, quando quebrou esse, eu comecei a usar aquele. Só que ele faz assim, sabe? Ele é mais pra... Fazer vídeo assim, ó. Sentado. Se eu ponho ele ali, por exemplo, pra lavar a louça, eu tenho que procurar a terra firme aqui. Piso firme, pra ele não ficar balançando. Então, ele tá lá embaixo, né? Então, aí, o que acontece no carro? Quando os meninos foram pra Bueno Brandão, o mozinho tinha percebido que o freio não tava bom. Tava freando normal, mas fazia um barulho, sabe? E eu, quando começou aquele barulho, eu falei, mozinho, leva esse carro, porque tá raspando aí. Eu não sei se seu carro é a pastilha ou o quê. As varas de pastilha, né, gente? Então, começa a raspar a pastilha. Num troca, pega no disco. E, dependendo do grau que pega no disco, pega no tambor também. Então, eu falei, mas só que não foi levado. Aí, quando os meninos foram fazer esse show, o mozinho ficou com medo de deixar o Vitor com o Jean ir com esse carro. Ia acontecer alguma coisa no freio, né? Tá, então, na semana que os meninos foram, ele mandou o carro pra oficina. Só que, quando foi mexer no freio, viu um monte de coisa. Já tinha ido mesmo disco, mas não precisou trocar. Deu passo, vocês nem entendem o que é isso, né? Tem gente que vai entender. Deu passo no disco, estragou o tambor, teve que trocar. Estragou a bombinha, não sei do quê. E, por baixo, teve que trocar bandeja, teve que trocar mola. Teve que fazer um monte de coisa. Tudo na parte de suspensão. Esse concerto foi que ficou 3 mil e lá vai cacetada. Tudo bem. Na outra semana, o carro começou a esquentar. Mandou lá de novo. Essa parte ficou em 1.700, não sei quanto. Trocou bastante coisa, colocou aditivo. Falei pro mozinho, falei, esse aditivo, a sujeirinha que tem no radiador, ele vai tirar e pode furar o radiador. O que é o certo é quando a gente compra um carro, já colocar aditivo e manter com aditivo. Porque daí essa sujeirinha não gruda. Ela vai limpando, limpando, limpando sempre, né? Ela vai tirando a impureza da água. Mas quando você tem um carro 2.200 e que você nunca pôs aditivo, você vai pôr alguma coisa ali, vai começar a vazar. E foi o que aconteceu, né? Esse conserto ficou em Maimiu, não sei quanto, né? Será que é isso mesmo? É, foi por aí. Aí, então, consertou essa parte. Aí, quando foi dar... Aí, começou a usar. Começou a esquentar de novo. E aí, piorou. Jogava água pelo reservatório, sabe? Bom, foi pra oficina de novo. Mas como já tinha trocado várias peças nesse sentido, dessa parte, então o mecânico achou que era o quê? Era cabeçote. E todo mundo sabe que quando mexe no cabeçote, o mecânico falou, mas também, se for o cabeçote, vai ficar... Você vai ficar com o motor novo. Não é verdade, gente. Quando você mexe no cabeçote, não vai ficar novo nada. Vai ficar bom aquela parte ali. Mas é a parte de baixo do motor, né? Então, pronto. Bom, só... Estrelinha, que eu esqueci o nome. Tentei achar o nome lá no outro celular, mas não consegui achar. Perguntou ontem pra mim o que aconteceu no carro, né? Se eu já tinha falado e ela tava pedindo desculpa. Não, nunca precisa pedir desculpa, gente. Eu falei por cima, não falei tudo, durante a live que eu fiz essa semana. Mas, enfim, se fosse cabeçote, ia ter que ficar a semana inteira lá. Só que, felizmente, não era cabeçote. Foi que nem eu falei. No que limpou tudo e mexeu em muitas peças, trocou muitas peças. Gente, veio uma relação desse tamanho que tava aqui até esses dias, mas eu joguei fora agora, sabe? É... Então, era uma peça. Duas peças. E aí, acabou ficando em 700 e alguma coisa. Então, somando tudo isso... Sei, deve ter passado 5 mil. Não fiz as contas direito. Mas, o mozinho falou pro mecânico, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Ainda mais se for cabeçote, tal, tal, tal. Aí, o moço falou assim, mas... É... Eu faço pra você igual eu faço pro seu irmão. E... Pra você pagar mil por mês. O que a gente já tava fazendo. Lembra, gente? O mozinho tava dando a cada 15 dias 500 reais. Antes de tudo isso, porque o carro, uma coisinha ou outra, sempre vai, né, gente? Não adianta. E aí, pronto. Então, é isso que aconteceu no carro. Eu não sei falar as peças que são. Taria tudo discriminado ali. Tá tudo discriminado. Mas eu joguei papel fora. Porque não adianta mesmo a gente guardar. E nessa oficina, tudo que ele troca, chega aqui e a gente confere. Mas ele marca tudo no computador. Então, a gente vai saber, né? Tem a data, tudo certinho. Então, foi isso. Mas não ficou, assim, tão caro. Perto de um cabeçote. E também entrou num dia, no outro dia já saiu da oficina, né? Que foi até o dia que eu precisei emprestar mais uma vez o carro do Clodoaldo pra ir fazer as entregas. Então, é isso. E agora, na verdade, eu abri esse vídeo pra falar da máquina de lavar roupa. Ah, vou responder o comentário da Marli também. É um comentário bem antigo. Mas ficou gravado. Marli um dia perguntou pra mim quando não tinha mistura, o que que eu colocava na marmita do mozinho. Então, Marli, na época eu dei coraçãozinho, eu não devo ter respondido. Por quê? Porque eu não queria responder na época. Porque, de fato, naquela época, tava mais complicado as coisas, né? Então, era ovo. Ovo batido, ovo cozido, às vezes salada de ovo, né? Eu acho que a gente ainda não tava com produção, não me lembro se tava no começo, ou não me lembro se foi naquela época que deu muita chuva. Acontece tanta coisa, né, gente? Mas, enfim, quando não tinha mistura, é isso. Hoje, que nem ontem, eu ia fazer um omelete, um ovo batido pra pôr. Mas tinha ali, sim, uma mistura que podia pôr. Mas eu não ia pôr. Então, pronto. Foi o que o Vitor levou hoje. Hoje o Vitor levou arroz, feijão, salada separado e ovo mexido. Tá, gente? E agora eu vou falar da máquina. Então, o vídeo ficou longo, né? Mas eu quero falar da máquina que a Aline perguntou se a máquina é boa. A Marli, se não me engano, é a Marli, falou pra eu falar da máquina. Fazer uma resenha da máquina, né, Marli? Mas minha resenha é lá onde foi parar. Que ela quer comprar. Então, não compre máquina de lavar antes de ver esse vídeo, tá? Vou colocar isso aí no título também. Vou mostrar a máquina pra vocês. Olha, pra quem falou que ela é grande, né? É mesmo, ó. Tem que esperar juntar bastante roupa. Eu faço assim, gente. É... Ontem eu lavei as roupas de sair do Vitor. Que nem eu falei, eu ponho tudo aqui. Né? Vou até mostrar pra vocês. Ó. Coloco ali no sol da manhã e logo tiro. Coloquei a tarde aqui dentro. Então, ali tem as roupas de sair do Vitor e roupa de eu sair, eu vou fazer alguma coisinha aqui no sítio, igual aquela brusinha ali, que é tudo limpinho. Então, eu coloco ali no negócio de cor e é VaptVut, né? No caso daquela roupa ontem, eu usei aqui, ó, o nível quatro da máquina e vim aqui, ó, na cores dourada. Agora, quando tem pouca roupa, que nem no caso os panos de prato, eu acostumo bater no tanquinho, assim como eu faço com as roupas de serviço ou as roupas mais sujas. Aí, eu trago aqui, mesmo assim, eu ponho aqui, ó, no rápido pra dar uma uma lavadinha melhor, enxaguar e tudo, né? Aqui, gente, ó, ela tem o turbo, eu só uso aqui, porque eu gosto que bate bastante, mas tem o delicado e tem o normal, mas eu só uso o turbo. Aqui, eu gosto muito dessa função, ó, enxago extra, adoro. Gosto muito dessa aqui também, avançar e tapas, né? Então, aqui tem o molho, a lavagem, o enxágue, centrifugação, e aqui, que nem eu falo, eu gosto dessa função, né? Tem o molho extra também, se você quiser deixar mais um pouco de molho. Aline, não repara a parede não, hein? Por favor. Então, olha quantas funções ela tem, né? Pra todos os tipos de roupa. Ela é da Brastemp. Aqui, eu nem cheguei a usar ainda. Se é roupa de cor, eu coloco o sabão em pó aqui, igual eu fiz ontem, pra não pôr o sabão em pó em cima da roupa. E aqui, eu não sei nem pra que que é, gente. Nunca reparei isso aí. Nossa, por que será? Por assim, minha cama esporra a Brastemp. Acho que vai, sei lá eu, pra onde se colocar aí. Então, é uma máquina muito bonita, como vocês estão vendo, né? Da Brastemp. E sim, ela é excelente. Muito boa, gente. Ela limpa mesmo. Então, ela é uma máquina que vale a pena comprar. Eu tive muita sorte, porque eu tava precisando de uma máquina. É claro que eu não ia fazer vídeo pra vocês falando que o tanquinho quebrou. Tanquinho não. Esse tanquinho tá meio quebrado faz tempo, mas eu vou dando um jeitinho nele. Falando que a outra máquina tava quebrada, que eu tava só com o tanquinho, que tava difícil pra lavar roupa e que não sei o que. Não, eu não ia fazer isso, gente. Então, eu tinha tirado já. Se vocês verem algum vídeo aí, a outra máquina tava aqui fora, ó. Não tava usando mais. Porque ela batia tão zi, zi, zi. E até parava. E eu já tinha comprado ela usada, eu paguei R$660, R$650. Então, eu não tinha por que mandar arrumar, né, gente? E aí, ficou assim. Mas, eu tava passando em frente à loja, tava lá no centro. No que eu passei em frente da loja 100, essa máquina tava exposta, meio, quase na calçada, com uma placa gigante escrito oferta. Aí, eu vi o valor lá, que é o valor que eu falei ontem, que acho, não sei se é R$2.500 e pouco, ou R$2.600 e pouco. Mas, o valor dela, era tipo assim, R$3.800 ou R$3.700. Gente, eu pensei tanto pra comprar, mas tanto, tanto, tanto. Eu falei pra moça assim, moça, será que daqui uns dias não volta na promoção? Ela falou, essa máquina nunca entrou na promoção. É raro ela entrar na promoção. Tudo bem que existe papo de vendedor, não sei se é o caso, né? Mas, o menino que me atendia, tava me atendendo, falou isso. E eu tenho uma amiga, de muitos anos que trabalha lá, a Val, e ela veio em mim e falou, Rô, pode comprar essa máquina, eu tenho, é maravilhosa. E eu mesmo paguei o valor certo dela. Então, não perde essa oportunidade. Aí, eu liguei pro Mozinho, né? Era R$400 e alguma coisa, igual eu já falei ontem. E nós compramos. E eu não paguei juros, gente. Porque eu me recuso a comprar qualquer eletrodoméstico com juros. Eu não compro. Não compensa. Seja no carnê, seja no cartão, não compro. Não compro. Agora, quando essa é em juros, né? Aí, a gente dá um jeito. Ainda bem que tem essa, essa possibilidade hoje, já há bastante tempo. Porque ninguém merece pagar duas vezes, quase, o mesmo produto, ou mil e pouco, ou dois mil, né? Ah, e pra fazer em dez vezes, ela saía da promoção. Daí, também não dá, né? Então, é isso, gente. Respondi comentário, falei sobre o carro, e falei sobre a moto. Agora, não sei quem que vai chegar até o final do vídeo pra entender, né? Mas, é isso, tá bom? E eu espero ter respondido. Espero que vocês tenham ficado satisfeitos aqui com o vídeo, tá? E é sábado, e a nega já vai pra lá, que eu já tava lá esperando galinha botar, galinha não botou. Viu, Ju? Então, eu vou pra lá de novo. É isso, gente, ó. E eu pretendo fazer um vídeo no outro canal. Vocês correm lá pra ver, viu, gente? Pra me ajudar, tá bom? Muito obrigado, muita paz, gratidão a todos, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.